Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o ETs e falar toda a verdade sobre quem eles realmente são. Antes de começar, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue no Instagram que é o arroba Letícia K-Play e é isso, vamos lá. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu uso muito o Twitter e eu estou sempre por lá vendo o que os fandoms estão falando, principalmente sobre os grupos que eu gosto. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando certas coisas sobre o ETs e como Eitini eu senti que era o meu dever fazer esse vídeo. Então hoje eu estou aqui para falar a verdade sobre eles, mostrar para vocês as coisas que eles já fizeram, mostrar para vocês quem eles realmente são, dentro do que a gente consegue ver dentro do K-Pop, obviamente. E depois de assistir, eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais são as opiniões de vocês sobre todas essas atitudes deles e se vocês imaginavam que eles eram pessoas assim. Então antes de comentarem qualquer bobagem, pelo amor de Deus, assistam o vídeo. Obrigada. Vamos começar pela participação do ETs no Reality Kingdom, que foi assim um programa que me causou um desgaste emocional extremo esse ano. Mas que também trouxe muitas coisas boas e uma delas foi a apresentação The Rap do Mayfly, que foi uma unit contendo o Stray Kids, o B2B e o ETs. Os meninos resolveram apresentar uma música falando sobre cores, sobre como cada pessoa tem a sua própria cor, sobre como cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E o Hong Joon, sendo esse ser humano incrível que ele é, resolveu levantar o tópico do racismo e falou que já que eles iam falar sobre cores, ele pensou em como as pessoas são classificadas por conta da sua cor e que eles poderiam falar sobre essa pauta social, incluir isso na música de uma forma muito incrível. E já que eu mencionei o tópico de consciência social sobre racismo, eu sei que esse é um tópico assim que as pessoas não querem que fale no fandom do ETs, assim, porque é uma coisa que, nossa, é proibido falar. Mas eu acho que é extremamente importante falar sobre isso, porque no comeback dos meninos no ano passado, em 2020, com Inception e Tanks, foi uma época bem conturbada pro grupo, já que um dos cabeleireiros do ETs resolveu colocar no Hong Joon tranças. O que levantou o tópico de apropriação cultural. E que, sinceramente, é uma coisa que eu não tenho voz, eu não tenho poder nenhum pra falar sobre isso, então eu me abstenho, assim, totalmente. Mas, depois desse acontecimento, o fandom se reuniu e mandou e-mails pra KQ, que, tipo, quase que imediatamente retirou as fotos, e depois eles editaram, eles fizeram o máximo pra cortar o cabelo do Rondinho aparecendo nas fotos, no MV e tudo mais. E também falaram que não ia se repetir, e realmente não se repetiu. Mas eu não tô aqui pra falar da KQ, né? Eu tô aqui pra falar do ETs. Porque a gente sabe que, muitas vezes, quando acontece esse tipo de coisa, os idols ou eles não podem falar sobre, ou eles simplesmente não querem falar sobre, porque eles não se importam. E isso é um ponto que eu acho muito positivo, porque a KQ dá muita liberdade pro ETs falar sobre essas coisas, e, ao invés de simplesmente postar em uma notinha e deixar o assunto morrer, o Rondinho foi lá e se pronunciou sobre. E ele disse, Passando por essa questão, pude reconhecer que temos que ter mais cuidado e saber mais sobre todos os aspectos étnicos, históricos e culturais de uma forma mais abrangente. Temos que aprender e saber sobre isso. Foi isso que aprendi, e tentarei fazer o meu melhor para evitar esse tipo de acontecimento novamente. Então, é sobre isso, sabe? Essa é a pessoa maravilhosa que o Rondinho é. Ele é uma pessoa que para para ouvir o outro e aprende com os seus erros, também aprende com erros de terceiros, e faz o possível para melhorar a cada dia. E vocês vão notar, assim, que na maior parte do vídeo, a gente vai falar sobre o Rondinho. Porque dentro do grupo, ele é o mais ativo em causas sociais. Tanto que ele até disse que, se ele não fosse idol, ele seria ativista. Porém, os outros meninos também mostram um pouquinho de quem são e das causas que apoiam, vez ou outra. Um exemplo que eu não poderia deixar de citar aqui é o Uyun, que em um certo fansign em 2019, estava conversando com um fã homem. E aí, o fã fala para ele bem assim. Você sabe que eu gosto de alguém agora, né? E aí, o Uyun responde. Sim, sim. O fã fala. Eu falei para ele que gosto dele. Aí, o Uyun pergunta. O que o menino respondeu? E o fã fala que o menino não disse nada positivo, mas também nada negativo. E aí, o Uyun falou para ele. Só não desiste dele. Eu acho que eu não preciso comentar nada. Esse momento fala por si só e eu escolhi amar o homem certo. No ano passado, no Itini Day, os meninos estavam respondendo aos fãs no Twitter. Uma fã mandou uma mensagem. As fotos que ela colocou eram duas montagens do Uyun e do Yo-san com bandeiras representantes da comunidade bissexual. O Yo-san foi lá e respondeu a sua fã e ele disse Tenha uma boa noite, minha querida amiga Itini. E assim, ele poderia literalmente ter escolhido qualquer outro tweet para responder. Ele podia simplesmente ter ignorado esse tweet e fingir que não viu. Mas não, ele foi lá e respondeu. Em um outro fansign, o Uyun estava conversando com uma fã que perguntou qual cor de cabelo ele queria ter. Ele disse que queria ter o cabelo de arco-íris e aí a fã falou para ele que seria lindo e que era a cor que representa a bandeira da comunidade LGBTQIA+. E aí, ele pegou e respondeu Amor é amor. Não importa com quem, desde que esteja feliz. Durante as Olimpíadas, a atleta Aung San estava sofrendo muitos ataques machistas nas redes sociais porque ela tem o cabelo curtinho e porque ela já usou uma expressão feminista lá da Coreia em algumas postagens. Essa expressão é usada para expressar intensidade, mas também para falar da ideia de que a cada crime que uma mulher comete contra um homem, um homem comete vários crimes contra uma mulher. Nessa mesma época, todos os integrantes do ITS mudaram o cabelo. E o San apareceu com o cabelo preto e bem curtinho, assim, bem no estilo do cabelo da atleta. Aí ele fez uma postagem falando que ter o cabelo curto era algo extremamente confortável e que esse penteado era um entre bilhões de penteados diferentes. E aí, para expressar essa intensidade de bilhões de penteados, ele usou a mesma expressão que a atleta já tinha usado. E se tem uma coisa que eu amo completamente no ITS, é que mesmo que seja de forma indireta ou de uma maneira que pode não parecer tão expressiva, eles sempre dão um jeitinho de expressar o apoio deles a causas importantes que estão acontecendo no momento. O Ming já falou que ama ser chamado de princesa, mostrando que tem zero masculinidade frágil, né, porque se chamar um homem de princesa eu acho que eles quase morrem. E ele até usou uma coroa no aniversário dele, assim, que foi a coisa mais lindinha. Durante um vídeo em parceria do ITS com o Hello82, eles estavam fazendo uma brincadeira com as fãs e uma fã começou a passar mal, eu acho que ela teve uma crise de ansiedade naquele momento, porque ela ficou muito nervosa. E aí, o Yuno foi correndo até ela, tentando acalmar e falando inglês, mesmo sem saber muito bem a língua. E esse é um ponto, assim, que eu amo extremamente no ITS, porque eles sabem do público internacional gigantesco que eles têm. E assim, todos eles estão aprendendo inglês, eles conseguem manter uma conversa com os fãs tranquilamente, que é uma coisa que, infelizmente, a maioria dos grupos não faz. Os meninos também estão sempre falando sobre problemas relacionados à autoestima, eles falam sobre suas inseguranças, sobre ansiedade, sobre problemas, assim, de saúde mental de forma geral. E agora vamos voltar pro Hongjoong, porque ele é meio que o personagem principal do nosso vídeo de hoje. Eu já tinha falado um pouco dele antes, mas é tanta coisa que eu resolvi separar, assim, pra não ficar, assim, um testão sobre o Hongjoong. Como eu disse, ele já comentou que caso ele não fosse idol, ele seria ativista. E, na verdade, pra mim, ele é um idol ativista, porque ele sempre apoia diversas causas. E faz questão demonstrar isso, como, por exemplo, a campanha Polished Man, que é um símbolo contra a violência e o abuso contra jovens e crianças. E a presença do Hongjoong na campanha é tão forte e tão importante, que o ITS virou embaixador da campanha. E desde esse acontecimento, as doações pra causa aumentaram, assim, significativamente. Ele também usou o anel da Happy Hippie Foundation, que é uma organização da Miley Cyrus, que ajuda jovens desamparados, a comunidade LGBTQIA+, e outras minorias. Voltando pro Hello82, porque eles fizeram várias participações com eles, o Hongjoong passou por um desafio, onde eles tinham que maquiar uma fã. E antes de tocar nela pra poder fazer a maquiagem, ele pergunta, tá tudo bem se eu tocar em você? E pode parecer que isso não é importante, que isso não é nada demais, mas, sinceramente, como mulher. Ver um homem perguntando esse tipo de coisa é extremamente importante. O Hongjoong já mostrou diversas vezes que apoia a comunidade LGBTQIA+. Ele vive estilizando as próprias roupas, e em um dos tênis que ele estilizou, ele colocou a frase Love Matters, que significa amor importa, então, tipo, qualquer tipo de amor é aceito, todos os tipos de amor importam. Já perguntaram pra ele duas vezes se ele sabe que ele tem muitos fãs que fazem parte da comunidade, e ele respondeu que sim, e que são uma grande inspiração pra ele. Ele também fez um cover da música Black or White, do Michael Jackson, e assim, eu super recomendo vocês assistirem e lerem a parte da letra que ele escreveu. Fora muitas outras coisas que, se eu for citar nesse vídeo, sinceramente, eu acho que o vídeo vai ter uma meia hora. Mas, enfim, sim, o título e a thumbnail são, na verdade, um grande clickbait, porque eu sei que, infelizmente, o A.T.S. é um grupo que tem muitos haters. E eu, sinceramente, não consigo entender porquê. Eu não falo isso só como A.T.S. Mas, eu não consigo entender o porquê. Já que é um grupo que, além de não fazer mal pra ninguém, tá sempre apoiando diversas causas e se educando sobre todos os assuntos possíveis. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou, assim, uma A.T.S. roxa. E, se eu pudesse, eu falava do A.T.S. o tempo inteiro. Porque eles são extremamente importantes pra mim. E, talvez, um dia... Eu já falei isso diversas vezes, mas, talvez, um dia no futuro, eu faça um vídeo explicando porquê do A.T.S. é tão importante assim pra mim. Mas, se esse vídeo, de alguma forma, fez vocês se interessarem por eles, ou perceberem que eles não são esses monstros que a comunidade de K-pop tenta pintar, porque eu não consigo entender o porquê, eu já fico feliz. Porque esses meninos têm um coração de ouro. E eu tenho certeza que, um dia, as pessoas vão amadurecer e superar essa birra infantil que criaram com eles. E, assim, eu nem citei as músicas, porque, se a gente for falar das músicas do A.T.S., que são importantes, a gente vai passar mais meia hora aqui, como eu disse. Mas, a maioria das músicas deles tem significados e letras extremamente importantes. E fica de indicação pra vocês, assim, duas das minhas favoritas, que são One Day at a Time e Sunrise, que foi escrita pelo Hongjoong. Então, ouçam A.T.S., estão A.T.S., amem o A.T.S., porque esse grupo é muito precioso. E eu aguardo ansiosamente o dia que as pessoas vão finalmente perceber isso e parar de odiar eles, simplesmente por odiar, porque não faz sentido nenhum. Então, esse é o A.T.S. e é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma